E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdista e Sem Limites, eu sou Bruno Canadim E galera, hoje vamos para mais vídeos de review aqui no canal Com o review do quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal, série da Marvel Studios Galera, os episódios de Falcão e o Soldado Invernal estão disponíveis no Disney Plus Toda sexta-feira sai um episódio de Falcão e o Soldado Invernal Faltam mais dois episódios para terminar a série Então faltam mais duas semanas aí, sexta-feira agora já sai o episódio Na outra termina, não vai ter segunda temporada, então é isso Então galera, a partir daqui, esse vídeo vai ter spoilers, estão tão avisados Então coloquei a vinheta dos spoilers no começo do vídeo Então a partir de agora, vou entrar em detalhes da trama e da história Episódio 4, da primeira e única temporada de Falcão e o Soldado Invernal Episódio de título, o mundo está vendo Episódio ali com 54 minutos de duração Sinopse, aqui do Disney Plus, sinopse bem simples John Walker perde a paciência com Sam e Bucky Que seguem investigando Carly Morghettel Então é isso aí galera, foi um episódio bem bombástico Deu muito o que falar aí nas internets, né? Porque nós tivemos aí, ó, o spoiler já logo de cara A cena aí já antológica do Capitão América do John Walker Matando um dos apátridas em praça pública E sendo filmado, então é por isso que o episódio se chama O mundo está vendo, então o mundo inteiro viu aquilo Aquilo foi gravado ali pelos celulares do público civil ao redor Então acaba vazando na internet E nos próximos episódios nós vamos ver as consequências disso Mas foi um ótimo episódio aí de Falcão e o Soldado Invernal Para muitos o melhor até agora De uma série que a cada episódio vai melhorando Vai só subindo o nível Então provavelmente os dois últimos episódios vão ser os melhores Que vão ser melhores ainda E a gente chega num ponto aqui Já entra no clímax da série, né? A gente já teve ali um trailer Anunciando o Mid-Season, né? Mas faltam dois episódios Então agora a gente vai ter o final da série Que provavelmente já está meio que confirmado Aí o confronto entre o Sam e o Buck Contra o John Walker Então agora o John Walker tem o sonho do super soldado E ele vai ser um oponente bem difícil Agora ele consegue fazer frente ali Aos apátridas que são super soldados Também tem super força e tal Então esse episódio foi muito bom Por discutir aí o legado do Capitão América A série está fazendo um ótimo trabalho Em discutir o peso A importância e a responsabilidade Do legado aí do escudo do Capitão América E que não existe outro Steve Rogers Ele foi único Então você não pode imitar o Steve Rogers E parece que o caminho pro Falcão vai ser esse Dele não ser igual o amigo dele Mas ser diferente Ser ele mesmo Então foi muito bom A gente teve ali a participação incrível Das Dora Milagres nesse episódio Em especial ali a Koi, né? Que foi a Dora Milagres que apareceu primeiro Ali no Capitão América Guerra Civil E agora ela volta aqui E tem ali um momento bem legal Logo de cara com o Bucky, né? A gente vê como o Bucky saiu ali Da programação da Hydra E a gente tem uma luta delas ali Com o John Walker muito boa Muito boa mesmo ali As Dora Milagres lutando, né? E esse é um dos momentos importantes Pro John Walker Tomar a decisão de pegar o soro, né? Tomar o soro pra ele Porque ele se sentia inferior Tinha um complexo de inferioridade Então o John Walker aí Do ator Wyatt Hustle Tá roubando a cena, né? No sentido de Ele que tá causando aí Os grandes discussões na internet As grandes repercussões mais intensas, né? Tá sendo um vilão bem odiado Muito tempo aí Principalmente na Marvel Mas acho que no geral A gente não tinha Um vilão tão odiado pelo público E isso é importante pra um vilão, né? Um vilão Você pode amar o vilão Você também pode odiar E aqui você A galera tem muita raiva dele E isso é pela atuação dele Não é Não é É um mérito do ator Sobretudo Não é desmérito É um mérito dele ter conseguido Fazer isso e tal E tá engajando muita gente Eu acho que Se não fosse tão bem apresentado Aí o personagem aí do Capitão América Que a gente sabe que nos quadrinhos É o agente americano, né? O John Walker Acho que a série não funcionaria tão bem Eu acho que se não fosse ali E claro A gente tem o Barão Zemo Também roubando a cena Tem ótimos diálogos Nesse episódio aí Todo mundo entrega aí Tanto pelo roteiro Quanto pela atuação Mas mais pelo roteiro, né? Estão entregando aí Diálogos ótimos aí Que faz você refletir Sobre o que é o Capitão América O que é o símbolo O que é responsabilidade O que é fascismo O que é justiça, né? Então muito boa Muito boa E a série vai seguindo aí Pra ser uma ótima série De super-herói aí E é a segunda série Do Marvel Studios, né? Então tá indo muito bem Tá indo muito bem Ela demorou um pouquinho Assim, principalmente Pra algumas pessoas Pra engatar Mas Pra mim Já engatou ali No segundo episódio Mas eu acho que Agora ela vem com força total Pra quase todo mundo A partir desse quarto episódio Então Uma ótima série Boas cenas de ação também Todos os episódios Tiveram boas cenas de ação Desde o começo e tal Então não tem muito o que dizer Ótimo episódio aí De Falcão, Saudade Invernal E a gente vai Pro penúltimo episódio Agora Nessa sexta Então galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do episódio Vocês curtiram aí O que vocês acharam Da cena final De outras coisas que aconteceram O que vocês acham Que vai acontecer Agora no quinto episódio Galera, é isso Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E continue se acompanhando Aqui para mais vídeos no futuro Sobre Falcão, Saudade Invernal Marvel, Disney Plus MCU e muito mais Aqui no nosso canal Desde Sem Limites E falou galera O que? O que? ? O que? O que? O que? O que? Tia